Eu, eu sou pra distrair Aquelas lágrimas que eu já nunca me escondi A ver que não me enferme Mas eu vou deixar de amar Para não chorar Quando eu não passei Eu, eu, eu sou pra distrair Morreu a minha perna Minha companheira de hoje Vai saber que tu correi Minha perna Minha companheira de hoje Hum, 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 hum. Aquele que me ama o que eu não vou deixar de amar, não vai chorar. Eu não vou assim, o meu Deus, 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 o meu Deus. O meu Deus, a minha alegria, minha companheira de hoje. O meu Deus, a minha alegria, minha companheira de hoje. Dona Fia, Dona Fia, Dona Fia, cadê? Cadê, Cadê? Cadê, Cadê? Cadê? Dona Fia 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 Cadê meu? Cadê Cadê? Amém.